Temos mais um programa, o Salmo do dia, e o Salmo de hoje é o Salmo 30, 31, que nós vamos ler a terceira estrofe, que diz, A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertai-me do inimigo e do opressor. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio. Nós temos três virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Nós chamamos elas de virtudes teologais porque são elas que nos ligam diretamente a Deus. Elas são virtudes que nos capacitam a nos ligar, a nos relacionar diretamente a Deus. Elas são diferentes das virtudes morais ou virtudes cardeais, que são conhecidas como a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança, que elas nos ajudam a nos relacionar com as coisas e pessoas à luz de Deus. Então é bem claro, as virtudes teologais nos ligam diretamente a Deus. Fé, a esperança e a caridade. As virtudes morais nos ajudam a nos relacionar com as coisas e pessoas à luz da nossa fé. Assim, a virtude é uma confiança teologal que está sendo renovada neste salmo, que nos faz crescer no nosso relacionamento com Deus. Se desejamos, nessa quaresma, crescer na nossa intimidade com Deus, precisamos exercitar a nossa confiança, a nossa esperança em Deus. Em duas direções muito claras, na providência e na sua misericórdia. Primeiro a misericórdia. Precisamos ter uma confiança, que a misericórdia de Deus é infinitamente maior do que a soma de todos os pecados da humanidade de todos os tempos. Fique bem claro para você, não estou só dizendo que a misericórdia de Deus é maior do que os seus pecados. Ela é maior e infinitamente maior do que a soma de todos os pecados da humanidade de todos os tempos. Precisamos confiar que Deus é misericordioso. Segundo, precisamos confiar na sua providência, que se manifesta de forma espiritual e material. A providência da forma espiritual, Deus sempre vai providenciar coisas que favoreçam a nossa vida espiritual, a nossa salvação eterna, a nossa vida de crescimento na fé ou no caminho da santificação. Ele nunca vai nos abandonar, ele providenciará pessoas, meios. e intervenções extraordinárias da graça na sua vida. Providencialmente, sempre que for necessário. E precisamos também confiar na providência material, que significa que Deus está atento às nossas necessidades, que ou nos concedem capacidades, ou nos concedem meios ou instrumentos para que o nosso sustento fundamental e essencial nas necessidades materiais aconteça. Lembrem que essa providência, muitas vezes e na maioria das vezes, vai se manifestar por meio da capacitação que ele nos dá. A vida, a força física, a nossa inteligência, são meios que Deus nos deu para que a providência divina se manifestasse. Embora que algumas vezes também ele pode intervir de forma, por meio de pessoas, de forma extraordinária. Mas o importante é que nós confiemos na providência de Deus, espiritualmente e materialmente. Na aparição do Sagrado Coração de Jesus, a Santa Margarida, Jesus faz uma promessa, dizendo o seguinte, E com esse espírito, concluímos este programa, rezando a terceira estrofe, do Salmo 30, 31, que diz, Amém.